O Brasil exportou mais do que importou de outros países em maio. O superávit no mês foi de quase 6 bilhões de dólares. Destaque para o crescimento nas vendas de bovinos vivos, petróleo bruto e soja e derivados. Aliás, maio foi o melhor mês da história em relação ao volume de soja embarcada, 12 milhões de toneladas. O resultado foi o terceiro melhor já registrado em um mês de maio, desde o início da série histórica do governo, em 1989. Segundo o Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, a paralisação dos caminhoneiros teve impactos, tanto nas importações quanto nas exportações do mês, mas não compromete a expectativa para este ano. O saldo comercial anual esperamos que encerre na casa dos 50 bilhões de dólares, com o crescimento tanto da exportação quanto da importação. E realmente duas semanas não é suficiente para comprometer o movimento de um ano todo, que é um movimento muito significativo e vem crescendo desde o ano passado.